A Resistência Nacional Moçambicana, Renamo, denunciou o alegado homicídio de um delegado do partido e desmobilizado no âmbito dos acordos de paz, considerando tratar-se de um duro golpe ao processo de desarmamento, desmobilização e reintegração da DDR. Segundo o porta-voz do maior partido de oposição no país, José Manteigas, que falava em conferência de imprensa, o delegado político Rafael Miguel, na localidade de Condense, em Teti, foi levado à força para o interior de uma viatura no dia 30 de janeiro por três pessoas mascaradas e supostamente trajadas com fardamento das forças de integração rápida moçambicana. O partido diz que o delegado terá sido assassinado e o seu corpo carbonizado com três pneus numa zona entre os distritos de Xangara e Guru, em Teti, por alegados esquadrões da morte como outros ao serviço do poder do dia e a que atribuiu crimes semelhantes no passado com o intuito de silenciar os seus membros ou quem pensa diferente. José Manteigas afirma que a morte de Rafael Miguel afetou gravemente os outros guerrilheiros desmobilizados e refere que o crime gerou desconfiança sobre a vontade genuína do governo da Frente de Libertação de Moçambique, referi-lhe de prosseguir com o processo de desmobilização em curso no país. Este assassínio bárbaro representa um duro golpe ao processo de DDR e ao esforço coletivo de constituir uma paz efetiva e uma verdadeira reconciliação nacional, referiu Manteigas. Portanto, refere-se que o partido apresentou queixa à polícia pedindo um rápido esclarecimento do crime e responsabilização dos autores e lançou um apelo ao presidente da República, Felipe Nunes, para ordenar a sensação imediata destes atos criminosos perpetrados por agentes do Estado que deviam garantir a segurança dos cidadãos.